Como ajudar as pessoas carentes na odontologia? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Péreo Diária e eu falo dessa periodontia de todos os dias e hoje eu vou falar sobre como a gente vai usar de toda essa filosofia do bem essa filosofia preventivista para a gente poder fazer alguma coisa para as pessoas então um convite para mim é que tal pensar em organizar uma atividade de auxílio às pessoas necessitadas que tal dividir um pouquinho do seu tempo um pouquinho do seu conhecimento para que a gente consiga trazer uma melhoria na qualidade de vida para as pessoas e isso é fazer alguma diferença para o mundo e eu preciso dizer que desde que eu comecei a fazer essas atividades para o próximo uma atividade filantrópica, uma atividade caritativa isso trouxe um grande retorno financeiro para o meu consultório e não é fazendo uma caridade com segundas intenções esperando que os pacientes vão chegar ao seu consultório não é através disso mas isso esclareceu o que é caridade no meu consultório porque isso deve acontecer no consultório de vocês mas muita gente vem pedir assim ai doutora, mas eu estou apertado eu estou desempregado eu estou a dar um desconto e as pessoas sempre choram por alguma coisa assim para mim e aí eu fico com pena e acabo cedendo e sempre acabava dando algum desconto a uma quantidade razoável de pessoas acontece que no meu consultório eu tenho um negócio e nesse negócio eu tenho um custo o meu consultório é bonito eu tenho um custo maior de manutenção meu espaço maior, ele é bem localizado eu tenho todos os custos envolvendo essa situação que eu programei eu tenho mais funcionários do que um consultório simples então eu tenho um custo operacional elevado isso não significa que eu não atendo a paciente gratuitamente atendo, tem outros projetos que eu vou falar mas via de regra o meu consultório ele é pensado em atender classe A, classe B em um consultório particular para atendimento particular e se eu começava a abrir para dar um desconto aqui e ali eu fazia duas coisas eu descaracterizava o meu posicionamento porque se eu dei desconto para um como é que eu não vou dar desconto para o outro? aí o outro que é amigo daquele um vai ficar chateado porque já que eu concedi um desconto bom para um por que eu não vou conceder um desconto para o outro? então como ele tem um posicionamento para um público melhor por opção pessoal não tem nada de errado absolutamente errado em quem tem um posicionamento em uma clínica para classe C e D até porque você vai ter custos diferentes e os custos do meu consultório eles são diferenciados mas eu entendi que em horário comercial eu tenho um trabalho em uma empresa que é este meu consultório e em outros horários eu faço sim uma atividade caritativa de auxílio ao próximo então eu tenho as coisas muito bem claras e muito bem separadas que aqui é um ambiente empresarial onde eu sou dentista eu tenho custos eu tenho contas a pagar eu tenho metas a bater mas em outro momento em outro horário eu tenho uma atividade de ajuda ao próximo que eu faço do fundo do meu coração de todo o meu coração e isso tirou o peso de que puxa vida eu não ajudo as pessoas eu ajudo as pessoas eu ajudo as pessoas lá naquele lugar naquela situação e quem quiser vir aqui ao meu consultório eu tenho um posicionamento de mercado e eu tenho a qualidade de serviços então não adianta eu chegar lá na concessionária e falar assim ai por favor me vende um BMW com desconto porque eu gosto né eu quero muito já tive 3 BMWs tá? adoro um baita de um carro uma manutenção cara e ai? você vai querer ficar pedindo desconto o tempo todo? se você quer aquele produto tal você tem que estar disposto a pagar aquele preço então isso é muito claro hoje felizmente não passa por mim essa triagem de quem vai se consultar de quem vai pagar consulta porque senão eu tenho o coração mole e acabo cedendo e eu tenho essa clareza de que no meu consultório eu presto um serviço as pessoas esse meu serviço é de extrema qualidade e eu também presto um serviço de caritativo as pessoas e é isso que eu quero ensinar para vocês tá? assim indiretamente a gente vai ter várias coisas que eu ajudo as pessoas que caridade é caridade que o consultório é consultório a gente pode sim atender no consultório com amor mas se no fim do mês passa a régua eu começar a ficar chateado porque eu não consigo pagar minhas contas é porque eu não estou levando meu negócio direito eu pago as contas de todo mundo pago meus funcionários e depois não dá certo e um dos efeitos adversos mais interessantes de você ajudar o próximo é que isso dá uma felicidade isso dá uma sensação de alegria e boa parte do que eu vou contar aqui eu fiz numa instituição aos domingos e de tudo que eu fazia a semana inteira cirurgia difícil paciente a coisa mais legal da odontologia era o resultado que eu sentia acolhendo nessa atividade aos domingos as pessoas carentes então isso traz um grande 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 efeito que ajuda o próximo e se você está se perguntando assim olha eu tenho vontade de fazer mas não sei como é que faz tenho medo de dar errado é sobre isso que é esse vídeo eu vou explicar tudo o que você pode fazer eu vou contar tudo o que deu de errado o que você pode fazer como você pode contornar para que seja uma atividade melhor e mais fácil para você enfim se você quiser você ainda pode divulgar isso para melhorar sua imagem na odontologia sua imagem da seguinte forma em vez de só ficar batendo foto de você no consultório para todo mundo saber o que serve consultório as pessoas mais próximas vão curtir mas é uma coisa sem significado outra coisa é você bater uma foto fazendo caridade ajudando as pessoas as pessoas vão saber que você é dentista dentro de um olhar positivo diz que é feio você fazer com segundas intenções mas se você está fazendo com segundas intenções sem intenções não importa você está fazendo alguma coisa já está ótimo quem vai dizer isso é o seu coração e deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem mas você pode usar isso para você mostrar para as pessoas e mais você pode estar inspirando seus colegas dentistas a fazer a mesma coisa então você ajuda as pessoas indiretamente tudo isso é bom o mais importante de tudo se isso vai ter segunda intenção ou não é que esta atividade seja feita do fundo do coração ela tem que ser feita com amor e carinho senão ela não dura você não aguenta fazer você tem que se despide de um monte de coisa de preconceito de preguiça para começar a fazer isso senão isso não funciona isso acaba você vai sentir que isso não vai dar certo então o mais importante é querer ajudar senão vai dar aquele efeito igual político que eles aparecem na televisão abraçando o pessoal no meio do povo e depois no fim na hora de ver o que eles estão fazendo não sei se eles estavam pensando mais só neles ou realmente estavam pensando no povo e de onde veio essa coisa de eu querer fazer atividades comunitárias isso veio da época que eu era professora que como eu era professora eu tinha horas de extensão à comunidade e a gente tinha um acordo com a instituição com a prefeitura e a prefeitura nos cedia um ônibus e nós íamos dentro de um ônibus com 40 alunos dentro de uma instituição para fazer escovação supervisionada pois bem com 40 alunos cada um ajudando a fazer escovação supervisionada e a gente conseguiu escovar a escola inteira com 300 crianças ali agora se você está no eu sozinho só você como é que você vai fazer enfim foi isso que eu resolvi fazer saí da universidade e o que eu fazia de mais bacana o que eu mais gostava mesmo era fazer isso e eu encontrei uma instituição onde aos domingos pela manhã eles tinham uma atividade religiosa e ao fim dessa atividade eles faziam um lanche e depois desse lanche eu fazia uma escovação supervisionada acontece que eu comecei a perceber e aqui eu vou contar meus percalços do caminho já que os voluntários daquela instituição davam doces pirulitos jujubinhas enfeitavam balinha em forma de bonequinha em forma de florzinha para agradecer as crianças porque eles sabiam que as crianças eram muito carentes e aqui eu abro um parênteses sobre uma confusão enorme que a população faz que é o doce relacionado com afeto é tão forte isso no Brasil que a gente tem que relacionar o doce com afeto o amor açúcar e dar um docinho e dar uma balinha quem nunca passou em uma loja com criança de repente onze e meia da manhã perto da hora do almoço a proprietária ou funcionária vai lá e fala assim e dá um pirulitinho para o seu filho e os meus filhos eram ensinados a não chupar aquele pirulito antes do banheiro antes do perdão antes do almoço mas eles morriam de vontade chupar aquele pirulito mas são várias coisas vai estragar um almoço e outra tá essa cultura pura do agrado com doce agrada com abraço agrada com amor agrada com olhar de carinho mas não precisa dar doce tá enfim um pouco depois que eu comecei a trabalhar naquela instituição como voluntária dentista escovando os dentes as crianças tinham um dilema que eles estavam com o pirulito na boca eles iam na fila escovar os dentes e eles falavam assim tia onde é que eu coloco o meu pirulito aí eu falava assim joga fora a primeira vez que eu falei joga fora a criança não tia não enfim tinha um copinho onde eles podiam colocar o pirulito naquele copinho eles iam lá escovar os dentes e depois eles pegavam o pirulito colocavam na boca e iam embora de novo e então fui falar na reunião que olha a reunião ó pessoal vocês podem ser voluntários eu também sou voluntária eu tô aqui pra melhorar a saúde bucal e eu vou dizer pra vocês que o que eu vejo na boca das crianças é uma situação tão precária de higiene bucal porque no começo era um mar de placa bacteriana era tanta placa bacteriana que eu tinha a impressão que aqueles dentes nunca foram escovados na vida ou que eles só escovavam os dentes uma vez por semana alguma coisa acontecia e dali fui falar na reunião dos voluntários que olha seria possível não dar doce e aí alguém levanta e fala assim ah é muito simples é só falar pra eles escovarem os dentes gente eles não escovam os dentes porque a gente fala pra escovar os dentes é claro que eles vão querer comer aqueles doces balas, chicletas e produtos que vocês distribuem eles vão querer e aí na hora eu falei uma analogia que chocou muito que olha gente é o seguinte distribuir doce pra aquelas crianças e mandar escovar é a mesma coisa que pegar dependente químico e falar assim ah gente eu vou distribuir droga mas não usa tá não usa porque não é bom não vai ter esse discernimento essa força de vontade eles não escovam os dentes então por favor daria pra distribuir amor de outras formas e nisso levanta a coordenadora geral daquela instituição e fala assim oh gente eu acho que a Cris tá certa esse negócio de ficar distribuindo doce e ela falou outra palavra muito forte é um suborno que a gente faz com as crianças porque a gente dá doce pra essas crianças continuarem vindo pra gente pra elas continuarem nos amando pra elas gostarem de vir aqui não elas tem que gostar de vir aqui porque elas gostam independente da gente dar doce ou não enfim o doce acabou e no que o doce acabou felizmente a gente conseguiu começar a colher resultados melhores e eu conto isso pra dizer que muito frequentemente a gente vai ter esse tipo de situação uma outra situação muito marcante ao longo da minha vida foi que quando eu mudei de cidade eu não consegui vaga na escola que eu queria enfim pra minha pequenininha ela tinha três anos na época e a escola do bairro que a gente morava aqui tinha uma escola simples mas ela tinha que ficar lá duas vezes por semana porque senão eu não conseguiria preparar minhas aulas e quando chegou perto da Páscoa eu recebi um bilhete que eu tinha que deixar um X de dinheiro que eles iam preparar as cestas de Páscoa pras crianças na época eu achei assim um dinheiro meio grande mas tudo bem né vamos respeitar o que a escola tá fazendo e quando chegou essa cesta era um coração desse tamanho cheio de doce então a minha pequenininha era pequenininha ela veio segurando aquele negócio toda feliz então aqui entra o discernimento das pessoas as pessoas os professores não tem isso quem vai dizer que é pra controlar o consumo de açúcar somos nós profissionais de saúde então tô aqui pra dizer isso o professor também vai querer subornar as crianças com açúcar com doce é claro que as crianças vão ficar felizes mas isso é tão frequente tão frequente que a gente tem que controlar isso melhor na outra escola que é uma escola melhorzinha que os meus filhos se mudaram eu acho que a escola tem um discernimento excelente porque como primeiro dia de aula eles dão uma fruta com um espetinho e com um desenho com uma figurinha com um bonequinho é um presente que eles dão que é uma fruta com um negocinho espetado e quando tem páscoa eles ganham um docinho um docinho uma coisa pequena e que o amor não se mede pela quantidade de açúcar que se dá então aqui a gente emenda uma coisa muito cultural que eu falo tanto aqui no Pélio Diário que não é pra gente ficar achando que não adianta porque o pessoal vai querer dar doce mesmo porque não tem jeito que todo mundo quer gente a gente tem que fazer o nosso papel o nosso papel como profissionais de saúde como cirurgiões dentistas é dizer que carne dentária está altamente relacionada com o consumo de açúcar falo tanto sobre desbiose para doença periodontal e vou dizer que desbiose para doença carne é a mesma coisa só que é pra açúcar então primeiro quer fazer desculpação supervisionada pode fazer mas investiga como é que acontece aquela situação porque isso também vai acontecer em tantos lugares por conta dessa cultura do doce que nós temos eu sempre levei alguns voluntários para me ajudar a vizinha alguém 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 quem quisesse e essas pessoas iam comigo e sempre que tinha um voluntário novo o voluntário falava assim escuta tem como dar uma palestra e aí nem em toda situação a gente vai conseguir dar a palestra ali naquela situação eram situações onde as crianças viam espontaneamente naquela instituição imagina que vai ter pai ou mãe levando não tem são pais ausentes a gente não sabe se são presos se o pai está preso por tráfico se a mãe é prostituta se a mãe cuida se não cuida a gente só sabe que é uma situação de extrema pobreza em tantos lugares que a gente vai então palestra para chamar os pais eu sempre achei que não caberia até porque a instituição queria sempre fazer uma palestra com os pais e eles descobriram que a quantidade de pais que acabavam vindo era tão pequena tão pequena que eles desistiram eles resolveram trabalhar intensamente na educação daquelas crianças e eu tenho uma história para contar que me marcou muito que assim que nós começamos essa atividade e essa atividade durou de 2012 que foi o ano que eu saí da universidade até 2018 que foi o final do ano passado 2019 eu comecei a me dedicar mais ao período diário meus filhos adoleceram e eles não vinham mais comigo então esse ano esse projeto se encerrou mas certamente ele retorna de uma outra forma e quando nós começamos tinha um garotinho de 3 anos mas esse 3 anos tinha tamanho aspecto de 2 anos porque era muita desnutrição muita falta de tudo isso porque eu estou falando aqui da região oeste do Paraná que é uma região muito rica aqui tem muita agricultura muito agronegócio ainda assim nesse lugar do Brasil nesse canto do Brasil que eu acho um canto privilegiado tem bairros desfavorecidos onde a gente tem muito problema social mesmo e é só indo lá não adianta falar assim meu consultório está aberto para quem quiser que eles não tem nem dinheiro para pagar o passe esse menininho de 3 anos quando ele abriu a boca nós ficamos chocados porque ele não tinha nenhum dente ígido na boca todos os dentes estavam cariados todos 100% dos dentes cari rampante felizmente e curiosamente eram caris crônicas e aí o voluntário pediatra o dono pediatra olhou olha aqui é tudo cari crônica olha é o seguinte vamos fazer uma coisa vamos conversar muito sério com a irmã dele que é quem traz a irmã mais velha e vamos escovar porque aqui não tem nada para restaurar está tudo destruído e que não tem como melhorar em muita coisa então nós focamos na escovação e com a clareza de que em uma manhã nós escovamos entre 30 a 50 pessoas crianças conforme o número de frequentadores e que sempre tinha alguém na coordenação dessa instituição perguntando quando é que eu ia reativar o consultório porque naquela instituição que era uma instituição grande tem ambulatório para médicos e os médicos estão lá o dia todo do sábado para fazer atendimento médico gratuito para as pessoas então também houve uma doação de um consultório odontológico e tudo na odontologia era meio truncado e que não andava direito na medida que eles perceberam que eu estava lá que eu ia que eu não desistia sempre vinha a coordenadora falando assim olha você não vai ativar o consultório então eu quero dizer para vocês que tantas vezes eu já ouvi outros dentistas dizendo ah eu vou lá ativar o consultório daquele lugar vou montar o consultório modelo gente é é tão bonito a gente fazer o bem para as pessoas mas vocês não tem ideia de como é difícil a gente conseguir ter voluntário de longo prazo fogo de palha para ir lá fazer uma escovação supervisionada sempre tem mas para a gente conseguir fazer um trabalho longo de longo prazo as coisas começam a esmorecer as pessoas começam a desistir então como é que a gente vai manter um consultório com tudo estéreo quem vai esterilizar o dentista vai lá chegar 3 horas antes para esterilizar tudo em livre demanda que a gente não sabe o que vai ter para ter de atendimento quem é que vai cuidar do infinito estoque que tem mais tem lá e aí ninguém sabe onde estão guardadas as coisas por mais que tudo esteja bem localizado armazenado e quem vai processar todo o material depois na verdade é fazer o atendimento de uma hora e passar mais uma hora processando procurando onde tinham as coisas eu mal consigo fazer isso no meu próprio consultório como é que eu vou cuidar de um consultório que ficava 10 quilômetros do lugar que eu estava isso era muito complicado por conta disso aquele consultório nunca vingou nunca vingou até que um dia de tanto a coordenadora perguntar como é que eu ia ativar o consultório eu disse com clareza para ela que olha se o consultório funcionar você vai me criar um outro problema que eu preciso arrumar um voluntário dentista para estar atendendo lá quem vai atender e mesmo que a gente faça um convênio com o curso TSB que tem aqui na minha cidade quem vai supervisionar quem vai esterilizar quem vai estar responsável por tudo aquilo de insumo ou seja era toda uma complexidade que estava se criando sendo que a gente estava com muita dificuldade em conseguir voluntário para a escovação voluntário para a escovação eu e mais duas pessoas ou no máximo eu e mais uma pessoa porque eu sozinha não dava conta então só disso estava muito difícil e o meu voluntário para a escovação não precisa ser ser dentista mas o voluntário para o consultório precisava enquanto estava lá e talvez em uma hora atendesse uma criança ou duas crianças ou três crianças em uma hora nós escovávamos de 30 a 50 bocas então por conta disso nós desistimos e em isso eu virei uma uma preceptora de alunos da universidade porque recém saída eu tive uma amiga que aceitou fazer um projeto e nesse projeto eu estaria responsável por cuidar desses alunos isso é uma coisa boa que é ter um monte de aluno isso é uma nova realidade para eles olharem um tamanho a pobreza ali e com tudo isso eles iam lá cumprir hora o problema de ter alunos na universidade é que em período de prova você fica mendigando o voluntário que não vai ter e depois em período de final do ano onde todo mundo precisa de horas eles ficam desesperados em conseguir hora então nem sempre funciona porque em alguns períodos não tem ninguém e em alguns períodos tem muita gente até dá então existem dificuldades em conseguir tudo isso para funcionar mas o que resolve mesmo é ter voluntários realmente dedicados em se doar e conseguir contribuir o que eu tenho de bacana para contar são as histórias de sucesso e como a gente cortou os doces a orientação para a equipe ou para quem iria e como fica a 10 quilômetros de onde eu moro e daí dava quase 20 minutos de caminho mais um pedacinho de estrada de chão até chegar na instituição no caminho eu ia explicando como funcionava distribuindo as tarefas mas colocando muito claramente olha a gente vai distribuir abraço a gente vai distribuir sorriso a gente vai dar os parabéns porque a criança conseguiu deixar limpinho porque isso é o que eles são mais carentes então nisso a gente vai orientando porque muitas vezes o voluntário começa a fazer uma atividade mecânica maquinal de ir lá limpando e pronto e acabou e chega não é isso que vai fazer funcionar não é isso que vai fazer as crianças retornarem o que faz retornar é o ingrediente secreto segundo o Bob Esponja que é o amor a gente precisa ter muito amor para distribuir e ao longo do tempo surpresa sabe aquele menino que eu falei que tinha 100% dos dentes estragados enfim o menino foi crescendo e os dentes permanentes começaram a romper numa boca sem placa numa boca limpa na medida que a gente começou a persistir e eu já falei olha ah mas não dá para dar uma palestra palestra para quem palestra para criança a gente até poderia fazer um teatro mas a gente não tinha voluntário para fazer isso teatro para crianças então isso não aconteceu e a gente optou por fazer uma escovação rotineira e a gente trazia essas crianças para perto com muito abraço com muito amor com muita atenção e essas crianças vinham semanalmente e é por isso que a gente viu esse menininho de 3 anos crescer os dentes estragados os decidos caírem e os dentes permanentes chegarem numa boca sem cárie e chegou também uma outra mocinha outro dia feliz tia, tia, tia que que foi? tia, o meu último dente podre caiu ou seja ela já sabia identificar o que ela tinha na boca ela já sabia que ela tinha muitos dentes podres e ela conseguiu identificar que o último foi embora e agora ela só tem um dente bonito e agora ela vai cuidar desses dentes bonitos essa é a real importância da escovação supervisionada e tudo isso criou muita força porque eu li uma revisão de literatura falando sobre programas de saúde bucal e o artigo foi claro em dizer que a maior parte dos programas de saúde bucal falha quando as pessoas entendem que a gente vai conseguir resultado não com uma ação isolada mas com a educação e com a persistência da educação até que essa orientação se torne um hábito o nosso objetivo como escovação supervisionada não era ficar ensinando não era conseguir fazer palestra até pode fazer mas a gente não conseguia fazer isso em vista da falta de voluntário e de pais mas a gente optou por um modelo onde a gente treinava o hábito o nosso objetivo era instituir um novo hábito as crianças se sentirem bem por terem sentirem a boca limpa e assim a gente conseguir com que eles cresçam com um bom hábito de higiene então escovação dentária é um hábito a ser introduzido é a mesma coisa da atividade física todo mundo sabe que é bom mas ninguém faz direito todo mundo sabe que é bom passar o fio dental mas não faz direito todo mundo sabe que é bom escovar direito e não faz direito o que precisa? precisa do hábito orientado e motivado e era isso que nós fazíamos em todos os domingos até que chegou um domingo e uma coisa interessante aconteceu que um voluntário falou assim professora essa tinta mágica tinta mágica é o evidenciador de placa essa tinta mágica não está funcionando aqui e fui ver saber mas como assim não está funcionando até a gente descobrir que o nível de escovação começou a ficar tão bom tão bom que ficou difícil de eles identificarem onde tinha placa ou não e junto com isso tinha um TCC de uma aluna que comparava no índice IAHOS que nós fazemos que é o índice de higiene oral simplificado nós coletávamos e registrávamos os dados semanalmente até a gente chegar à conclusão que realmente um programa que se propunha fazer uma escovação supervisionada semanal tinha resultado e isso teve uma queda do nível de placa e consequente queda da quantidade de cárie juntamente com esse acordo que nós fizemos com os voluntários para não distribuir doce isso simples assim tudo melhorou e o que nós fizemos com o evidenciador de placa que parou de funcionar nós paramos de usar o evidenciador de placa em pastilha porque ele corava muito pouco e passamos a usar a focina básica a 1% que era mais mais forte e nisso que era mais forte corava melhor para a gente conseguir identificar melhor onde tinha a placa bacteriana para escovar e assim escovávamos e de tempo em tempo a gente distribuía a pasta de onde vinham os recursos esses recursos podem vir na verdade eles saiam do meu bolso porque você pode pedir para a Colgate a Colgate tem uma área que faz análise dos seus projetos e ele faz análise você escreve um projetão submete projetão depois eles encaminham para um outro lugar terceirizado é tanta burocracia que por duas vezes eu perdi os prazos porque eles tinham muita análise é muita burocracia é muita burocracia para a gente mendigar um pouquinho de escova como o meu trabalho sempre foi muito ocupado porque eu estou no consultório e na na universidade eu entendi que o meu tempo era mais importante do que ficar escrevendo tudo isso para uma coisa que eu não saberia se viria mas a Colgate manda sim tem como mandar uma outra via de escovas que chegavam era a prefeitura a gente foi lá escreveu uma carta para o secretário de saúde e o secretário de saúde forneceu um monte de escovas que eram aquelas que eles doavam para os municípios poderia não ter doado mas foi muito bem vindo ajudou demais e a outra coisa foi um pouco que eu comprei um pouco que onde os voluntários se deram conta perguntaram assim mas de onde brotam essas escovas elas brotam no meu bolso porque eu compro então a gente vai doar um pouco também e eles começavam a trazer e num dos meus aniversários eu falei que eu quero desprezer de aniversário pasta infantil porque algumas crianças eram muito pequenas e as pastas mentoladas poderiam ter um sabor muito forte e nisso todo mundo é solidário vocês não tem noção do quanto a gente colocar isso nas redes sociais e avisar ou mandar por lados para os seus amigos o quanto isso dá resultado as pessoas passam no supermercado compram um pouco cada um ajuda um pouco tudo isso vai resolver de forma que o material não é o maior problema o maior problema mesmo é conseguir estar lá e fazer isso de uma forma rotineira mais uma vez escovação supervisionada esporádica ajuda pouco ajuda melhor fazer do que não fazer mas se você quer solução mesmo você tem que fazer isso de tempo em tempo você tem que fazer isso de uma forma certa você tem que fazer isso de uma forma contínua senão não funciona enfim o que a gente precisava de material como funcionava isso a gente levava não tinha nada na instituição a não ser uma pia com banheiro a gente levava sabonete líquido papel toalha porque também não tinha porque antes as crianças vinham e começavam a escovar os dentes e numa das vezes a minha filha pequena que ia me ajudar de noite ela teve uma infecção alimentar teve todos os sintomas de um problema gastrointestinal que eu não sabia de onde vinha mas alguns dias depois eu sonhei e eu sonhei que eu fui naquele lugar eu estava voando e alguém mostrou para a pia olha essa pia é insalubre olha aqui está todo mundo assim e me ocorreu de que a medida de proteção mais básica mais básica é a lavar as mãos então a gente começa tudo com mãos lavadas a gente faz uma fila e todo mundo lava suas mãos com sabonete líquido e papel toalha antes de qualquer coisa voluntários e os participantes de forma que a gente consegue diminuir a carga microbiana a gente optou por não usar luva porque luva a luva do voluntário se o voluntário vai pegar com mão enluvada uma escova depois vai pegar outra a única coisa que ele faz é se proteger mas ele também faz contaminação cruzada com os outros então quando a gente vai orientar o cuidado é na hora de supervisionar abre a boca segura no cabo da escova e ensina a escovar está todo mundo com as mãos lavadas não é realidade é a mesma coisa que escovar os dentes em casa ai mas daí não tinha que usar luva olha se for para a gente pensar nesse nível de preciosidade a gente tem que começar a pedir para os restaurantes esterilizar talher porque o talher vai na boca de todo mundo porque eles não esterilizam então a escova de dente vai na boca de todo mundo a gente está com mãos lígidas secas e a gente ajuda a escovar e se respingar ou vai lavar as mãos voluntário ou vai passar álcool 70 a gente lá pelas tantas desistiu de usar toca e máscara porque isso criava uma distância mas a gente usava jaleco só para não levar banho de cuspe porque isso espirra um pouco só o jaleco para a gente voltar para casa com a roupa um pouco mais limpa mas a toca era opcional e a máscara a gente tirou só porque a gente precisava criar proximidade com essas crianças como assim a gente vai dar um abraço de toca com paramentação completa nós não estamos fazendo nada invasivo nós estamos removendo biofilme dental que todo mundo tem as escovas eram escovas novas para todo mundo porque nessa instituição iam e vinham crianças e a gente não tinha como nominar até tentamos nominar mas era um trabalho muito grande na desinfecção dessas escovas era uma rotatividade muito grande de crianças que apareciam e desapareciam do projeto e a gente passou a não nominar e eles ganhavam uma escova toda semana e um volume grande mas a gente conseguia melhorar a operacionalização daquela escova todas as semanas então sabonete líquido papel toalha ao qual você tenta caso houvesse algum respingo nas mãos ou caso não houvesse tempo hábil porque de repente ferve para todo mundo todo mundo está escovando os dentinhos e a gente não conseguia dar conta então passa o álcool 70 e supervisiona um outro aí a gente fazia uma filinha depois das mãos lavadas e dava um copinho e ali dentro tinha um evidenciador de placa em pastilha no começo eles colocavam na boca mastigavam e cuspiam essa era a orientação e depois tinham que enxaguar e depois quando era o índice HOS fazia o índice mas depois que não tinha mais o índice a gente só passava para a escovação e aí passava no outro cantinho que tinham as escovas já com as pastas e eles pegavam suas escovas com as pastas e iam escovar os seus dentes eles tinham um espelhinho porque naquela instituição optou-se por não ter espelho lugar de muita violência tráfico de droga criança traficando droga abriu a mochilinha e olha só o que eu tenho aqui aí você vê lá um pacotinho de maconha criança sendo usada como laranja enfim sem julgamento a gente está lá para fazer o bem para a gente dar um futuro melhor futuro melhor um sorriso melhor para aquela criança não tinha espelho espelho eles levavam para eles acompanharem para ver se estava limpinho para eles poderem saber se estava tudo ok e muito mais para a gente conseguir ter o efeito assim conseguir uma deplacagem 100% daquela criança porque ele conseguiu escovar melhor então eles passavam pelas pinhas escovavam os dentes passavam por nós supervisores e os voluntários não precisam ser dentistas aliás os voluntários mais motivados não eram os dentistas porque os voluntários mais motivados eram pessoas leigas que achavam o máximo colaborar numa ação assim de saúde bucal e aos poucos eles criaram vínculo com as crianças por isso a experiência foi boa com os universitários porque os jovens tinham contato com essas crianças mas ela foi boa também para com os adultos porque os adultos voluntários conseguiam criar vínculo com as crianças e as crianças sabiam eles identificavam as pessoas e sabiam que os dentistas vieram hoje nem todo mundo era dentista mas todo mundo dava abraço e todo mundo ganhava um abraço e assim a gente conseguia ter a proximidade com todo mundo só isso isso demorava entre 30 minutos a uma hora no máximo e no final incluindo a limpeza porque no final a gente tinha que borrifar álcool 70 em tudo e lavar com uma esponjinha porque aonde passa o evidenciador de placa ele tende a manchar então a gente passa álcool passa uma esponjinha com água todo mundo para alimentado com uva para limpeza ali como eu falei que era chão de terra sem asfalto tinha uma lama então criança escovando o dente derrubando a água pisoteando dava assim uma pisoteação feia pensa num zulejo cheio de lama e a gente ainda jogava água e esfregava aquele cantinho onde tinham as pias para entregar tudo limpinho essa era a nossa ação que durou 8 anos poderia ter durado mais só não durou por essas questões particulares minhas mas foi um período absurdamente feliz como eu falei no começo de tudo que eu fazia na semana era a coisa melhor que eu fazia os voluntários diziam que o dia que eles não podiam ir eles sentiam falta daquele dia de poder fazer alguma coisa e era um domingo de manhã onde tudo ficava melhor o que eu aprendi que nada no mundo poderia ter me ensinado é que eu aprendi a não julgar os seres humanos hipótese nenhuma será que se eu tivesse naquele lugar pobre sem asfalto sem dinheiro marido traficante o marido foi preso tinha um programa especial para mulheres famílias de pais presos a fonte de renda foi presa porque foi preso porque era bandido ou porque era traficante e essas famílias ficavam desamparadas a mãe com mão de criança vai trabalhar com o que como vai colocar onde então haviam cestas básicas distribuídas e um amparo para essas famílias não tem será que se eu estivesse naquele lugar eu dona Maria também não vou estar envolvida no tráfico será que eu também não ia ficar desanimada com a vida ia me envolver no alcoolismo muito alcoolismo muita prostituição então a irmã mais velha tinha seis irmãos cada um com uma carinha diferente porque cada um era de um pai diferente como é que eu vou julgar não vou julgar e não cabe dizer isso não cabia olhar para a boca e pensa como deixou chegar nessa situação mas me traz o aprendizado de que se você faz odontologia só para você você não tem ideia de quantas pessoas podem estão precisando de odontologia e uma odontologia que a gente está esquecendo que é como fazer que é escovar os dentes das pessoas uma vez que a gente escove os dentes das pessoas a gente vai conseguir coisas melhores Deus dá dois jogos de dentes grátis lindos os mais bonitos do que as melhores próteses que nós possamos fazer só que a gente perde a gente estraga entorta por chupeta por respiração bucal porque extrai dente precocemente porque perde dente precocemente aí tudo começa a ficar torto com isso se a gente segue a natureza se a gente faz aquilo que a gente pode fazer a gente vai trazer mais resolução a gente vai mudar o mundo eu aprendi fazendo essa ação social a ter mais ação do que palavras porque eu descobri que palavra é aquilo palavróleo é aquilo que todo voluntário novo tinha aí a gente podia fazer uma palestra olha acho que a gente podia distribuir um kit de natal olha acho que a gente podia criar uma escala cria você voluntário você fica falando isso pra mim como coordenadora do projeto faz você porque você não tem noção que esforço que era eu conseguir ter alguns voluntários frequentes depois no fim eu consegui ter duas voluntárias regulares frequentes e eu nós duas nós três quando uma faltava tinha mais uma e pra gente parar de pensar de que eu faço odontologia só pra quem pode pagar eu faço odontologia só pra quem pode pagar ou na maioria das vezes pra quem pode pagar aqui no meu consultório que eu tenho custos altos pra pagar eu tenho um negócio funcionando aqui mas eu faço também odontologia pra quem não pode pagar e a odontologia mais relevante que eu possa fazer essa odontologia que eu possa ajudar as pessoas enfim eu queria te convidar a experimentar esse tipo de ação contei aqui toda a minha história os meus percalços o que você pode fazer o que você não pode fazer começa e se as vezes essa escovação supervisionada tá difícil começa a dar uns kits de escova de higiene bucal pra algumas instituições pra escola pra qualquer lugar ou pra quem tá do seu lado pra portaria pra faxineira pra alguma pessoa que precisa dar algum tipo de orientação você não tem noção do quanto isso isso nos faz bem e nem que você comece claramente com um segundo interesse que é alavancar o seu consultório faz uma ação social tira uma foto doando coisas você vai aparecer como dentista a sociedade vai te ver como um dentista diferente mas se você persistir você vai descobrir que aquela foto vale muito menos do que aquilo que você conseguiu se transformar da alegria que é ajudar o próximo e hoje eu falo tudo isso no período diário eu divulgo tudo isso no período diário na certeza de que tudo aquilo que a gente faz pro outro ele tem voltado dobrado pra mim e que se isso funciona pra mim isso vai funcionar pra você também então concluo aqui com o meu convite pra que você experimente esse tipo de ação social se você tá me vendo aqui no facebook no youtube curte coloca seu comentário coloca sua dúvida o que você vai fazer o que você não vai fazer o que você pode fazer e a gente se vê então no próximo vídeo vídeo